Programa de Marco Paulo em risco na CIC tenho medo de dizer que não consigo mais. Marco Paulo já iniciou um novo ciclo de quimioterapia contra um tumor no pulmão, que lhe foi diagnosticado no verão de 2022, em conversa com Ana Marques, no programa Alô Marco Paulo do passado sábado, 8. O cantor confessou, é um tratamento diferente daquele que tenho feito. É com um cateter. Já não vai ser com comprimidos. É mais agressivo, possivelmente vai deitar-me mais abaixo. Mas tenho de aceitar, se quiser ter saúde. Já estou habituado. Custa-me o princípio, ter de ser operado. Ser cortado, picado com injeções, com químio. Mas quando chega a altura, estou pronto para receber aquilo que vai ajudar-me a tratar. Claro que me vai cair o cabelo e eu não gostava que me caísse o cabelo. Sou muito orgulhoso da minha imagem, acrescentou. Tenho saudades dos aplausos. Saudades de ir para o jardim. Tenho saudades de voltar a cantar, de transmitir as emoções através da minha voz. Cantar é um bálsamo, da befor. Tchau. Tchau.